Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o likezão, a parada é o seguinte, a gente vai fazer o pagamento da semana pro pessoal, tá ligado, véi? É o pagamento da semana, vamos ver aqui, porque eu quero saber quem trabalhou, tá ligado? Vamos lá, todo mundo tá conseguindo me ouvir? Sim. É isso. É isso, é isso que eu quero responder, é esse sim senhor, vai. Sim, senhor. É isso, bom. A parada é o seguinte, tá ligado? Ninguém quer relógio pra trabalhar de graça, então hoje é o dia do pagamento, tá ligado? Oba, senhor. É isso, cara. Vou esperar por esse momento. É isso, senhor. É isso. Você é a primeira aí? Milhão de cada? Sim. Se aproxima. Eu vou receber mesmo? Não sei, não sei, não sei. Por favor, senhor. Qual que é o seu QRA, Guerreira? Clara. Clara. Carvalho. Clara. E ela tá aqui pra incomodar. Ela tá aí. Clara, pra você, Clara, só tem uma coisa pra você aqui. O que é? No coração. Ai, quero. Ah, tá. Fui pro outro lado. Essa foi previsível. Essa foi previsível. Já serve, senhor. Tá bom, senhora. Calma, avança, avança. Esse daqui, qual que é? Qual que é o teu QRA? Kaique Silva, senhor. Kaique Silva. Trabalhador isso aqui, hein? Sim, esse é. É o cara que tá sempre aí, tá ligado? Fazendo a divulgação da favela. Não é pra caralho. Tá ligado? É o detetive, né? Não é, meu irmão. Tá procurando o teu avô, pá. Sim. Então esse aqui merece 100% dos salários, tá ligado? Isso. É isso. Tá ligado? Tem gente aí que não vai merecer 100% não, né? Acho que até o segundo da fila aí, irmão. Tá de boa. Eita, caralho. Qual que é o teu passaporte, irmão? Caralho. Como a semana foi mais ou menos, a gente teve muita perda de arma, tá ligado? É, eu entendo. Mas isso aqui pelo menos é uma graninha aí, tá ligado? Pra entrar no bolso, irmão. Eu não lembro de nada. Claro, irmão. Ah, não. Tá tranquilo. Ixi, isso aí pode até meter o pé, não? Pois é. Então, chegou ontem essa porra aí. Calma, calma, calma. Até de pijama de tanto que dormiu. Vamos lá, irmão. Qual que é o teu QRA? Chega aqui, caralho. Ah, então tá. Gustavo Senna. Gustavo Senna? É. O que que tu fez, irmão? De ando pra cá? Dá pra gente entender? Acordei. Sou honesto, pelo menos. Você é honesto. Honestidade ganha 10 mil, vai. Porra, foi lá honestidade? É. Senhor, eu sou honesto? Senhor, porra. Tu já ganhou 7 coletes? Não dá não, hein? 4 minutinhos, porra. Tu já ganhou 7 coletes? Mais nada, irmão? Você fez mais nada? Aí, farmei ontem, né? Farmou aí, ó. Trabalhou. É isso que é importante, caralho. Trabalhou ou não, caralho? Você vai estar recebendo um salário aí pequeno de comparação aos outros, tá ligado? Mas é só você se esforçar aí mais que... Toma aí, irmão. Obrigado. Ganhou bem, pô. 20 mil, tá bom ou não? Caralho, eu não ganhei nada, tá ótimo? Só sei porque eu não ganhei nada, mas tá bom. Tá bom, é. Ganhou nada, né? Cadê, irmão? Avança aí. Esse daí, esse daí, hein? Esse daí é trabalho... Ô, esse daí é nóis, hein? Esse aí tá todo dia, irmão. Todo dia. Não tem vida fora da cidade. Tá porra. Toda hora, pá. Tá pronto pra tudo. Tá farmando. Tá cuidando da favela. Tá vendendo as casas aí, tá ligado? É, aqui é coletividade, pô. Coletividade na quebrada. Cantou uma música pra nós, então, do Racionais? Puxa aí, caralho. Tá não? Pô, não vai conseguir, não, pô. Não quer não, caralho. Vai, pra ganhar 100% a musiquinha, caralho. Porra, aí sim. Então, vou mandar um aqui, então, menor. Vai, vai. Nego drama. Entre o sucesso e a lama. Dinheiro... Aí, agotou? Vai, vai, vai. Acabou. Nego drama. Entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Nego drama. Cabelo crespo. Cabelo escuro, a ferida, a chaga, a procura da cura. É, mano. Caralho, aí sim. Vai ganhar um bônus, vai ganhar um bônus, caralho. Aí sim, porra. Porra, qual que é o seu passaporte? Pronto, caralho. De creme, é nóis, patroa. Ganhou quanto, irmão? Eu pensei, eu rindo. 100, 100. É isso, caralho. Ganhou 100 reais de bônus. E você, irmão? Júnior e origaude. Júnior e origaude a pompona, garoto. Esse aqui, esse aqui trabalha também, hein? Obrigado. Tá todo dia aí pegando as drogas na rua, que eu tô ligado? Na farmada. Não, essa droga não quer pegar nada. Mas tem um problema, tá ligado, irmão? Como todo mundo, alguém tem um problema. E tu, como todo mundo mesmo, garoto. Oi? Como todo mundo. Tu é Vascaíno, irmão. Não vou te dar 100% não, tá ligado? É isso, garoto. Por causa disso, velho. Tem que sofrer no caceto, irmão. Tem que sofrer no caceto, irmão. Pela seu passaporte, irmão. Tá aí, ó. Ganhou uma grana boa, grana boa. Caralho, gostei de tu, viu, garoto? É isso, caralho. Vai lá. Avança, arrombado. Caimora, senhor. É isso, senhor. É da cidade, senhor. Fala o que você fez. Fala o que você já fez aí, caralho. Senhor, muita droga. X1 da galeria, levei-se. Mas não ganhou porra nenhuma. Por que a gente não ganhou nada? Não pegou os quadros, burro. Tu foi uma anta, hein? É um bula. Senhor, não achou porra porque tava com os quadros, senhor. Era o meu, senhor. Eu juro. Eu duvido. Que bicho mula, velho. Tá bom, tá bom. Pelo menos ganhou, né? Pegou as armas. É, pelo menos. É isso, caralho. Boa, boa. Mais alguma coisa além disso? Só isso. Só isso, caralho. Você ajuda, porra. Vendi uma casa. Farmei 321 droga e meia porque eu gostava de roubar metade. E usou. Meu passaporte é 377, aí. Eu já tô sem o que falar. Beleza, beleza. 377, isso? Não. 377. Eu acho que você falou. É, é reconhecido como isso, tá ligado, irmão? Acho que você tinha falado 13. Só por causa disso, você vai perder 5 mil. É isso. Aí não, aí não, aí não, aí não. Hum, caralho, é mentira. Aí, irmão. Certinho? É isso, caralho. Avança, cocô. 10 mil mesmo, né? Avança, cocô. Olha o jeito que ela vem. Como é que ela vem. Você apresenta? Ilme Carvalho da Silva, senhor. É isso. O que você fez? Já batei, já roubei, já trafiquei, já tornei. Orgulho da mamãe. Além de ser uma filha maravilhosa. É isso, senhor. É isso? O que você trouxe de lucro para a favela, caralho? Eu? Vai perder 50 mil. Você, por que você está aqui? Quem tem que fazer o pagamento é outra pessoa, né? Exatamente. Você não fica aqui, caralho, ué? Também tem necessário, senhor. Tá, você, velho. Vai, fala aí, ué. O que você fez? 2 caras na joalheria, 3 caras no bagulho de palhaço. Vendi 4 casas. Fiz muito caixinha. Farmei esses dias. Drodei com fuzil. Você deu prejuízo? Você está me devendo, caralho. Você fez o pé 300 mil, porra. Como é que você lembra? Como é que você lembra essa história dos palhaços aí, Jotinha? Só eu que deveria lembrar, ué. Isso não, velho. O relacionamento tinha a câmera, senhor. O que foi? Eles até me mandaram. Tá boa, velho. Você está me devendo, velho. Acho que você tinha que me pagar, não, irmão? Negatinho. Você deveria me pagar, velho. Jamais. Você fez eu perder uma fama, mas tá de boa, velho. Mas... Você é um cara que sempre está aí dormindo, tá ligado? Ah, desmanchinho o caro, senhor. Por conta de você perder uma fama, você perdeu uma graninha, tá ligado? Porque tem que ter, tá ligado, né? Na sua mente que aquele foi erro teu. Não foi erro de mais ninguém. Então, você perdeu 20% do seu salário total. Tranquilo? Nego, senhor. Nego o quê? Quer perder 40, caralho? Não, não, não. Tá bom dele, não, não. Eu tirei 20, porra. Tá bom dele, não, não. Eu também tenho um nego, senhor. Fala. Obrigado, senhor. Bom. Tem uma milha pra se arrombar nesse dia. Tava, Henrique, senhor. E tu, irmão? E esse corvo? Só eu pagar pra tu, tá? Vai. Não, eu vou pagar. Não tem custo, não. Nossa, eu não, irmão. Não, irmão. Venderam pra ele e falaram que é caralho. 40 drogas. Vendi 4 casas. Recutei o que é o cara que mais farmou nessa favela. Levei 1 na joelherita. Levei 3 do petróleo. Tá, porra. Como é? Tu lembra? Você deu um monte de memória pra caralho, velho. Me contaram, senhor. Foi seu corvo, né? Seu corvo voou na hora do tiranteio e voltou, né? É, pode crer mesmo. Pode crer, caralho. Não, tu, tu, tu merece que tu trouxe uns caras aí que... Tá farmando pra caralho também. Vai lá, irmão. Obrigado, senhor. Alguém fugiu pra me receber, tá ligado? E esse aí? Miguel Douglas, senhor. O que é que tu fez, Miguel? Vendi 3 casas, senhor. Baco, meu irmão. Acabou a fita. É isso. Você deu 3 casas e mora com o seu irmão? Que que é isso, velho? 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 Fala assim, fala assim. Meu Deus. Meu Deus. Recrutei o nosso melhor rolheiro, senhor. Qual? O MT. Ah, o MT. Formiga, né? Eu e meu irmão. Entendi. Mas o que? Encontramos o avô da Clara, senhor. Vai, é. Tem um ponto, velho. Ih, pesou. Pesou no emocional, hein? Ele tá apelando aí, já. Mas quem tá fazendo pagamento sou eu, né? Então... É, é meu avô, né? Não é meu avô, senhor. Brincadeira. Ah. Mas o que, doidão? Ah, por enquanto, nunca perdi um fuzil, senhor. Ah, chupa. Caralho, aí, velho. Mas já usou? Mandou chupar, hein? Ah, tá bom, tá bom. É, 46456. Tem alguém reclamando do salário aí, irmão? Tá bom? Tem alguém reclamando do salário? De branco aqui, ó. 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 4,6456. X9, não é quebrar a nome? X9, não é quebrar a nome? X9, não é quebrar a nome? X9? X9? Iiii... Ai, eu acho que eu sou um dos anos que ele não tem... Aí, caralho. Você tá ganhando um bom salário. Todo mundo que merece recebeu aí, caralho. Boa. Parabéns. Patãozinho. 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 É, pô. Brasil, guerreiros. Bom, aí, ó. Quer um incentivo melhor do que esse agora pra invadir a favela? Então, bora. Tá com medo ou vamo logo? Vamo logo. Vamo logo. Vamo logo. Todo mundo tá com dinheiro no bolso. Tinha no bolso, fuzil carregado. É isso aí, ó. É isso, caralho. E se a gente não voltar inteiro, você não vai me dar esse dinheiro de volta. Beleza, sim. Não lembro. Pra comprar mais arma. Se eu não voltar, não lembrarei, doutor. Verdade. Todo mundo entrar ali naquela portinha que tem direto pra ponte, saca? Chegando ali, vai todo mundo trembalar P1. Pegar eles desprevenidos. Entendeu? A qual é essa? Chegou ali, todo mundo trembala P1. É isso. Depois que trembalar P1, a gente mata quem tiver que matar e daí a gente faz perímetro. Perímetro? Não, é todo mundo junto, velho. Porque se tiver três ou quatro, olha a quantidade que a gente tá. A gente vai matar. Agora, se for um, eles matam uns. Se for outro, eles matam outros. Se for outro, eles matam outros. Porque os exercícios são horrorosos. Pode chegar matando. Joga na cara aí mesmo. Pode chegar matando. Não tem conversa não, porra. É agora, é agora. Vambora, vambora. É agora, é agora. Vai, 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 vai. Por esse bequinho aqui já... É, esse bequinho mesmo vai comer esquerda. Não, entra ali. Todo mundo ali, vai. E todo mundo ali, já come. Já trembala lá. Cuidado nesse carro aí. Deixa o carro, deixa o carro, trabalhador. Vai, 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 vai. Vai, rápido, vai, rápido, vai. Vai, vai, vai. Come, 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 come lá. Pra esquerda, vai. Tô vendo ninguém. Vai, vai. Nunca apareça que mora a gente aqui. Não é possível que não vai ter um... Tô vendo o barulho de carro na direita. Se entrar, rasga. A gente vai entrar. É moto. Entendeu rasgar? Passou direto. Passou direto. Calma, calma. Aí não é possível, mano. Levanta o amor, vai rasgar ou não? Calma. Tem um cara que é uma palavra. Ah, manda vim, manda vim. Manda vim, manda vim, manda vim. Aí moto passou direto. Ah, porra, entra logo, caralho. Vou tirar o carro dele de lá mesmo. O que que é? Bruno, Bruno, Bruno. Só vem fazer um desmanche aqui. Só perguntar se faz desmanche. 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 Aqui, aqui, os caras fazem desmanche aqui? Não sei se faz do... Quem é tu, irmão? O carro entrou na cidade. Novo? Ah, não é possível, mano. Opa, opa, opa. Sai, sai, sai. Passou o rádio por... Ô, caralho, que susto arrombado. Porra, quase que te dou uma bola. Não tem lógica, sempre não entra. Aqui não tem ninguém. Taca, ó. Nada, nada. Só vai ficar por aqui no cantinho ali, quietinho ali, naquela parede. Vai lá. Vai no cantinho lá, fica quietinho. Fica lá, lá. Passou aqui, rasca? Ó, apareceu um carro ali. Ó, o carro tá vindo. Pode rascar? Deixa entrar. Calma. Alô? Passou um carro. Subiu direto. Tem que focar aqui na rua? Cara, tá dando medo. Calma, irmão. Vocês têm que entender. Se der tiro, vocês sabem o que acontece, né? Tá dando medo. Tá dando medo. Deixa entrar, deixa entrar. Aí, manda parar, manda parar. Manda entrar, manda entrar. Manda entrar. Se você passar a rádio, dá uma morca. Dá um tirado na cara arrombado. Manda ele entrar. Ó, gema aqui, quem tem o gema. Tá o que? Em cima da laje, aí? Tem cima da laje, cima da laje. Você tá em cima da laje? Eu tô aqui. Eu sei. Eu tô chegando aqui. Esse cara aí, esse cara deve ser daqui, hein? Pega o celular, pega tudo dele. Pira o celular dele, hein? Falou que só tá passando aqui. Passa. Não, não, ele é daqui, ele é daqui. Carro vindo aqui, carro vindo aqui. Vai entrar aqui, vai entrar. Parou atrás, buzinou. Calma. Na construção aí, ó. Tá rodeando o... Tá rodeando, tá indo aí pela entrada. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Passou direto lá, mano. Ele passou direto na ponte, mano. Não sei se você caiu dos lados. Ele deu uma buzinada aqui. Sim, ele é aqui atrás de mim. Ele passou direto, mas ele vai ter uma volta. Não, 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 não. Não, 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 não. Ué, eu não vi. Ah, ele tá entrando, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pô parar ele aqui quando ele entrar. Passou direto. É daqui também. Traz, 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 traz. Traz a algema. Algema, já, algema, bota lá. Não, 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 não. Nossa, nossa, agora vai me impulir isso. Calma, tem que... Moça, tem que... Pega os mano, bota pra dentro dos carros, vai meter o pé rápido, 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 rápido. Vai, 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 vai. Vai, 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 rápido, 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 rápido. Tá engemado. Não que se dane, vem aqui atrás daqui, vem. Mete o pé, vem, vem, vem. Ih, esse aqui tá quebrado, vem pra esse aqui, vem. Vem aqui, vem aqui. Bora, bora, bora. Vamos ficar detendo. Quem deu esse tiro? Não, pô, não tira não. Quando parar o cara não para é rápido. Passou fitando, passou fitando. Vem, pode trazendo, vem trazendo. Eu vou ficar a pé pra se vir a polícia eu vou meter bala. Vai, vem, vem. Tô correndo na direção dos carros, vem, pode vir. Ele tá quebrado, velho. Já colocou alguém na skyline? Todos os carros tão quebrados? Nesse aqui, bota nesse aqui. Esse daqui parou. Fudeu, tem que pegar aqui em cima. Tem alguém na skyline? Coloca ele na skyline aqui. Vamos pegar o carro ali. Tô indo de perto. Ô, Corinthians, coloca ele na skyline aqui, ó. Aqui na entrada da ponte. Tô indo sair do P1. Cadê alguém que tá precisando de caramba? Tô aqui com o carro, velho. Vem, vem, vem. Todo mundo só da favela? Todo mundo? Sim. Aí já deu. Bora, bora. Tem que levar meu carro, velho. Alguém tem que pegar, pega lá, pô. Lar, doce, lar. Tiro das plantas. Todo mundo, gurizada. É isso, porra. Aí, agora vocês vão continuar com o salário, pô. É isso, cara. É isso, cara. Eu lembro de tudo. Vambora. É isso. Eu lembro de tudo. Agora é eu, tá? Bom, deu bom. Tem um carro que tem dois aí, velho. Esse carro tem dois aí. Já tirou um manda aqui? Vou passar alguém daí. Vem, que eu já tô irritada contigo andando sem calça, pô. Esse carro tem dois, mano. Carro que eu vou tirar. Tira isso aí de perto aí. Vai lá, irmão. Carro de ar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ó, ó, ó. Tô de mar. Cheguei na cidade agora. Fui roubado por um corintiano. Entendeu? Aí, cheguei na frente do hospital ali. Tinha um carro lá. Eu tava procurando uma favela. Não conheço nenhuma. Ah, chega numa cidade e procura uma favela. Roubado por um corintiano é foda, né? Fazer um dinheirinho com um carro. Trabalhar tu não quer, quer virar vagabundo. Ah, eu liberei os caras aqui. Aí, gente, procura um trabalho. Então, você queria se recrutar pelos caras lá, irmão? Não, eu tô procurando. Eu tava procurando uma favela. Eu passei em três ali na barragem, ali, tudo fechado. Tô conhecendo a cidade, entendeu? Eu sou novo. Você é novo? Mas você nasceu ontem? Nasci hoje. Você nasceu hoje, irmão? Falando já, caralho? Desse tamanho, porra? Desse tamanho? Calma, velho. Nasci hoje, não. Ai, irmão. Ah, porra de trabalho. Caralho, meu. Guinness, caralho. Passar aí, né? Coitado da onde ele foi. Não, o mapa é esse mesmo. Chão novo. Cheguei de avião agora na cidade. Ô, galera, me fala o nome dos caras que tá aí rápido. E aí, vi o carro lá. E aí, vi a oportunidade de estar procurando ali, irmão. Qual o teu nome, irmão? Qual o teu nome, irmão? Você não sabe o nome de um jogador do Flamengo, irmão? Eu não entendo futebol, não, poça. Só gosto. Só gosto de ter Flamengo. Você entende o quê? E mulher e choque. Ah, é isso aí. Aí, toma já. Pai, deu isso aqui, cara. Tá metendo louco, porra. Não respeita ninguém nessa caralho, porra? Tá achando que é bagunça, porra? Ele também tem que dar um, ó. Expande direito, então, irmão, que tu não tá em casa, tá ligado? E veja a tua conduta aí. Cuida com as tuas palavras, que tu não tá dentro da tua casa. Você chegou, você pode ter chegado hoje, você nasceu hoje também não, arrombado. E aquele tique preto ali, não tá entendendo. O que que ele tá fazendo aí? Ah, é o que o Vasco já entregou aqui, ó. O de Dredd entregou ele, mandou vir buscar. Ué? Entendeu? Lá na favela, lá. Ele falou que tinha sequestrado e já tinha liberado ele. Eu vim buscar esse arrombado aí. Ah, metendo. Como é que esse cara deu essa cal? Como é que deu essa cal se ele tá hoje amado, velho? Eu quero saber também, hein? Eu cheguei lá e tava te animado. Eu cheguei lá. Ele não tava. Ele não tava animado. É um otário, meu irmão. Eu tava te animado aqui, eu te mato, filha da puta. É, foi fazer uma vez desses dois aí. E aí, irmão, cara, te entregou. Entrega esse cara aqui que ele faz, ô, de preto. Você pode sair daqui vivo. Você pode sair daqui vivo, vai. Quer dizer isso, é tua oportunidade. Ah, só sei que ele tava entregando uns bagulho pra vocês aí. Cola com outras favelas aí. É, eu colo em outras favelas, né, parceiro. Aí, ó, oi, irmãozinho, tu fica quieto. Se tu não falar enquanto ele fala, eu vou te estourar. Se tu me entrega, eu vou te entregar também, seu filha da puta. É a única chance de sair daqui vivo. Dá pra tu sair daqui vivo, porque eu nem pra tu tá aqui. Então dá um papo, vai lá. O que que esse cara faz? Eu sei que eu não vou sair, mas esse cara é arrombado aí. Ele vai em qualquer favela aí e fala que vai trabalhar pra dia no dia de avião. E aí, pô, outro aí, pega informação aí. Deve passar informação pra alguém aí. Pra polícia? Ele que me chamou, ele que me chamou aí pra ajudar ele a entregar, seu filha da puta. Me chamou ontem, seu é arrombado. É isso então, né, irmão? Maravilha. Um desse desgraçado me ligou falando que tinha sequestrado, já tinha liberado ele, que era pra eu buscar esse filha da puta. Tudo errado. Caralho, que amigo que tu tem, é arrombado. Pelas amizades, hein, pai? Vai pra você ver. Você que pariu. É, eu que sou civil. Não, aí, ela tá entregando que ele é polícia? Ele é policial? E aí, fala, fala, cabelo branco. E aí, cabelo branco? Agora fala, agora fala. Agora fala, não vai desmaiar ele não, cara. Ah, isso é de dor do porra. Não, mano. Não, não, cara. Cheguei tem quatro dias, sou civil já. É o menor, é brabo, parceiro da porra. Passa, calma, mano. Tudo que tu sabe dele. Papo reto agora, vamos trocar ideia. Mano, tô trocando ideia já. Não, ontem nós veio aí. Eu conheci, acho que foi ele antes de ontem ou ontem. Aí ele me chamou pra vir cá, mano. Me ajuda a entregar umas drogas aí. Aí eu ajudei ele. Ele pegou essas drogas em qual favela, irmão? Nessa aqui. Se eu não me engano, é uma azulzinha. Não. Não, não, não. E é isso. Aí se ele fecha com vocês e fecha com outras pessoas ao mesmo tempo aí, eu não sei. Mas o que ele fazia com essa droga? Ele vendia ou ele tá de dor? É, sai entregando aí. Pediu pra me ajudar esse filho da puta ainda. Por que ele meteu um excesso civil, irmão? Sei lá, pai. Cheguei agora, quatro dias. Então, porque quando tu falou de informe, ele falou, aham, eu que sou civil, né? Deu a entender, né? Ele te entregou, irmão. É burro, né? Aí, tô com 80 mil. Tô achando que eu ia roubar com duas Lucky Peaks, um celular, 80 mil. Ah, esse deu de menos, irmão. É o que o civil infiltrado faria, tá ligado? Pra se infiltrar, exatamente. E se eu botar uma faca na tua motomata ou algum desses aqui? Vai, pai. Hum. Hum. Flamenguei, você vai de vez, hein? E aí, você mata ou não? Ué, irmão. Pra eu sair vivo, eu mato. Pra eu sair vivo, eu mato. Não, pra eu sair vivo, eu mato. Não, não, não. Olha só o que eu te falei. Se eu botar uma faca na tua mão, tu mata o cara ou não? Pode dar ali nas minhas mãos, aí. Pode dar na sua mão e tu vai lá e vai matar o cara, irmão? Ué. O cara é inocente, não fez nada. Não fez nada. Eu tô te pedindo, não. Eu tô falando se você mata ou não. Aí, não. Se ele é inocente, pra que eu vou matar o cara? É o que o civil faria. Esse daí é, viu? Eu tenho certeza. Tá com ela na minha mão aqui, que eu dergolho esse de preso. Aí, tá vendo? E aí? Olha aí, ó. E aí? Olha aí, ó. Salve o Corinto. E isso? De novo, vai, continua. De novo, continua. Dos campeões. Aí, ó. Isso. Aí, vai. Aí, tá prendendo. Vai. E aí? Vai. Fazer te ensinar a botar uma calça. Tá bom, né? Tá foda, hein, Flamengo. Se nem eu indo no Flamengo, tu sabe, né, arrombado. Caralho. Falando, foi assaltado por Corintiano e levaram o Flamengo. Esse cara odeia Corintiano, irmão. Que porra é essa, velho? É, mano. Que não merece viver esse cabra safado, não. Aí, Corintiano, vai deixar essa? Pergunta ao time que ele torce. Mas que time que tu torce aí, Flamengo? O Brasil, né, velho? O Brasil não é time, seleção. Cala a boca, opa. Aí, ó. Tá até briga nessa porra, hein. Vira um gemma aí, velho, que eu sento o safado, né. Tá querendo me queimar, pô? Você se queima sózinho. Caralho, que ele é essa briga, hein. Tá, esses dois aí levam até lá na porta. Vai tirar uma gemma daí, ó. Vai. Já passou os dois? Dá uma olhada, dá uma olhada. Sim. Que é isso, velho? Caralho, é pra segurar os caras, velho. Tô sim, garoto. Vou estar passando em média de 10 mil pra cada um. Que se a polícia abordar nós lá, nós tá indo pra depositar uma grana, tá ligado? Cada um tem o seu BOI pra depositar. É... Vocês vão ter que me convencer que vocês são trabalhadores, tá? Daqui a pouco aí, calma aí. É, porque eu vou dar um de coxa, entendeu? Vou dar uma de coxa e vocês vão ter que convencer que vocês são trabalhadores, irmão. Porque... A gente é sindicato dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros, isso aí. Não vai dar certo isso não, que eles vão pedir um monte de documento e você tá ferrado. Calma. Faz uma fila na minha freio, rapidão, rapidão, vai, 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 pra gente agilizar, vai lá. Todo mundo tomou uma abordada lá, que que cê faz, a vida? Eu sou, sou caminhoneiro, doutor. Você é caminhoneiro? Tentando pedir um financiamento pra conseguir comprar outro caminhão. Você já quebrou nós, já. Pede o pai pro lado esquerdo aí, vai. Que isso? Vai, você. Fala, tô. Vai, mesma coisa. Fala, tô. Polícia te abordou, que que cê é? Não, eu... Eu sou meio... Aí, já gaguejou, já gaguejou, já deu ruim. Vai, 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 só pra lá. Vai, a polícia te abordou, que 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 cê trabalha, moça? Então, eu sou advogada, trabalho na área criminalista. Vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai, 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 vai. Esquerda, 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 direita, quer dizer, direita. Tá advogada, eles vão checar e não vai ver nada, sei lá. Tem, cê não tem O.B, caralho. Vai, qual que é o seu trabalho? Correto, eu sou caminhoneiro mesmo. Não, eu sou empresário, dona de uma foto, caminhão, trabalhando o ramo de transporte, né? Beleza, qual que é o seu CNPJ? Vai pra esquerda, direita, vai, vai. Tá todo mundo caindo, irmão. Cês vão quebrar nós esse banco, caralho, vai. O que que cê trabalha, irmão? Pô, eu ia falar o empresário, mas. Cê não vai inventar, inventa coisa que dê pra você ser, entendeu? Deus do céu. Fala que tu é palhaço de circo, pô. Olha a sua cara, pô. Aí, ó, põe o resto, só palhaço. Ele vai falar assim, faz uma graça, vai lá. Financiamento pro circo, financiamento pro circo. Já tô rindo. Tá bom, vai pra direita você, vai. Cê é palhaço. Direito, esquerda, esquerda. Ah, confunda, humilho. Meu Deus do céu. E você, o que que cê faz, irmão? Traz pro programa de uma bunda, garoto. Aí é foda, velho. Nada a conta, tá ligado? Mas não pode ficar usando essa merda aí não, caralho. Tá bom, garoto. trabalho com eventos de casamento ser estilista doutor é estilista trabalhando com eu com o casamento Qual que é o CNPJ já que você é estilista tem até que loja alguma coisa tem 9 10 28 beleza chequei tá errado aí você é preso já é isso aí vai lá vai que que você trabalha sócio-proprietário da empresa beleza qual que é o CNPJ dela é 042 888 mil invertido 47 ela vai inventando essa merda vai vai outro lado outro lado lá de vermelho vem para cá de vermelho você passou não você é palhaço essa que passa é mamada essa eu quero ver vai vai quero ver fica o deusa que que você trabalha meu amor eu vendo o projeto shape perfeito 60 dias é entendido aí tá ligado se quiser dar uma olhada aí deixa eu dar uma olhada posso conferir pode conferir pode ver se ele fizer o mato lá dentro relacionamento tá de boa pode ir para direita ali você passou menor você vai não menor não para outro lado aqui é o que é o que eu sou de menor no trabalho não ó vou falar a como é que vai ser a parada em não vai encostar não vai encostar lá no no banco central na frente mesmo pode deixar o carro lá na frente no lugar que dê para estacionar não deixa em cima da faixa não vai dar merda se sabe né qualquer coisinha eles vão coisar lá vão querer separar e lá nós vamos começar a olhar tá ligado tipo posicionamento a gente também vai fazer estratégia para fuga com onde que a gente vai ficar tá ligado tudo isso aí mas eu tenho certeza que vai colar as polícia mas vai lá se colar vamos tentar desenrolar lá aí vamos estacionar aqui na frente mesmo tem lugar para carro aqui mas aqui na frente é muito na cara não tá fazendo nada errado por isso que eu fui para trazer nada entendeu pampa já passou aqui ó já passou já evita evita a rádio evita a rádio tá tá nem vamos guardar o dinheiro ainda eu comprei o caminhão da mercedes mano muito bom quatro por tanto tanto quanto a nossa olhada aqui no banco e onde a gente só que você tem é a taca aí no meio né já ouvi a rota borda logo ela levanta a mão outro monte ninguém tentar nada não é cara de bora bora já tá algevando porque irmão nossa segurança nossa segurança o que irmão vocês são que isso aqui é banco não caralho agora guardar dinheiro é errado agora a gente vai lá polícia tá apertado isso senhor vai lá por conta disso nós fomos acionado aí esses pelotão especializado que tá aqui no local para tá verificando a situação caso vocês colabora e a gente consiga fazer o nosso trabalho com excelência a gente estará liberando o senhor sem alteração nenhuma pois o senhor tem autoridade para entrar dentro de um banco para algemar todo mundo quem tá reclamando aí eu eu tá me algemando porque o senhor só nem me verificou nada eu tenho nada aqui eu não sei nem quem é você fala eu tô aqui ó como é que eu vou levantar tô algemado por aqui ó aqui ó aqui aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó é o de branco sim 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e faz o o pessoal se vocês quiser dialogar muito a gente vai perder tempo aí eu tenho tempo pra caralho vamos embora dialogar sim alterador não só tô no meu direito de falar todo mundo ali no relógio ali ó pra falar tudo bem com o senhor eu tô de boa um pouco mais calmo não tô alterado só tô no meu direito de falar que aqui fora que o senhor deveria ter feito a abordagem mas tá de boa vamos lá teve algum problema da gente entrar dentro do banco teve porque se dá uma algemando eu não tenho nada de errado é só isso tá mas o banco é público certo sim o senhor não pode estar lá dentro não o senhor não pode algemar dentro de um banco não a não ser que o senhor tenha feito uma arma alguma coisa fundada suspeita dentro do banco não dentro do banco não qual que é o nome do senhor? meu Tonhão 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 fundada suspeita eu posso algemar e adentrar qualquer local menos residência caso isso aqui o senhor não pode não isso aqui não banco não então o senhor Tonhão orienta o senhor o senhor pode estar indo via sim mas é vai lógico que vai ter é lógico que até agora eu tô algemado e eu não tenho nada é só isso só já já e eu não tenho nada não 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 tem nada eu tô aqui algemado ainda eu vou fazer revistoria pode revistar pode liberando o senhor só colocar a mão pra trás ok sim sim que porra é essa tô quebrando os carros tudo é isso meu deus qual que foi o Flamengo Tonhão só tá todo mundo hoje a mais só vai botar um dinheiro aí mas tá de boa sem agressão sem agressão sem nada carro quebrado ali o estado paga vocês podem ficar tranquilo elas vão pagar ali igual as viatura que tá estragado também elas vão ser entendi então é sem problema nenhum então é padrão NA não não tá padrão nenhum mas vai lá vai do senhor aí vamo lá pode revistar aí pode chegar aqui por gentileza vem cá ô Tonhão vou tá desalgemando o senhor aqui orienta o senhor ficar com a mão pra trás com gentileza viu sim senhor só pra só pro protocolo mesmo até a gente liberar vocês pro estilo alterado eu tô tudo fora da coisa mas tá de boa vamo indo não relaxa não pô se você chegar algemado dentro de um banco é foda irmão não tem como não tem nada de errado porra vamo lá vamo lá certo aham já foi que guerreiro tava com coca senhor alguém alguém de vocês deu algemada aí oi filho que guerreiro que tava com droga aí e tem um francês lá que tem três folhas de coca já tá comigo aqui foi só três mantendo o respeito né seu polícia isso é sempre bom ter respeito né positivo coisa boa não eles são por educação coisa mais fofa muito docinhos sim então disponha da rota da força táctica da polícia militar pois chico maravilha vocês podem prosseguir aí qualquer coisa vocês podem ir ao corrente ir na corredoria pois chico meu nome é capital furtado eu fiquei na frente da ocorrência aí ok vocês podem prosseguir sem alteração viu muito obrigado valeu seu polícia um ótimo serviço se cuidem na rua é perigoso eu trabalho aí pra vocês Deus e nem vai acontecer algum de bigode bigode de puxa oh moço pessoal tem um válido de bigode aí certo é ele sabe quem é o seu polícia o chapéu serve direitinho pra ele pode ficar tranquilo com ele focado pra caramba quem é que veio com droga pra cá então tô querendo saber também tava perguntando agora dentro da minha eu tô trancando eu tô trancando quem é que veio com droga pra cá eu não fui eu não fui eu não fui eu já peguei as fotos do local tudo aqui essas fotos vão ser mais usadas pra quando a gente for ouvida tinha que levar o pessoal tipo em cada posição e mostrar porque quando falar eles não vão saber p1 p2 blindado é por isso que eu tirei foto de todos os lugares entendeu ah tá eu vou botar no grupo lá aí a gente vai botando os nomes lá certinho quem vai ficar em cada posição mas isso aí seria a mais pra aquele de tiro né porque o de fuga não tem necessidade quem que tava com os negócios errados ali não sei ninguém falou foi só o Pitoco? cuidado gente eu acho que era o Pitoco não o cara falou que era um cara se passando por um francês era ele é o Pitoco então era só ele que tava né hum eu falei quantas vezes que era pra não ter nada muitas não foi falta de aviso né não não mesmo tem que ter uma puniçãozinha pro cara né porra tá foda né tá foda né eu falei foi 5 vezes pro cara não levar nada nada de errado mas leva ai vixi tu falou muitas vezes sim sim não é tipo nem arma tu falou nada de errado nada 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 pra ninguém desconfiar de nada mesmo revistar que eu sabia que era daquela merda entendeu exatamente aquilo ali era fato que ia acontecer sim aí o cara já viu que tinha umas folhinhas de drogas parece que tu faz de propósito então então eu falei muitas vezes eu acho que faz de graça mesmo então vai ser isso aí graça é muita graça é igual eu falei tudo tem limite raça tem limite exatamente cadê só tem só nós aqui mesmo tem alguém acordado ai na pista só nós mesmo é muita coisa não mas é alguma coisa pode crer fica no meio Pitoco vamos lá eu falei na porra do rádio quantas vezes que não é pra levar nada de errado lá pra baixo ai eu falei sei lá três vezes que eu tenho um lado e que eu tava no correto entendeu não 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 quantas vezes eu falei na porra do rádio fala pra mim duas duas fez foi só duas vezes que eu falei no rádio isso ai eu ouvi duas porque eu tive que tomar uns fundamentos tá então tu ouviu tu ouviu que não era pra levar nada nada de errado nada e por que que tu desceu com a parada eu não tenho não é errado não você faz o que com essa merda ai ué é medicinal medicinal Pitoco tem certeza que essa porra é medicinal você fica usando medicina isso ai cura sua vida não curar a vida não mas ai é questão do médico lá entendeu eu não consegui aqui na favela e nem em casa eu consegui no médico então você ta falando pra mim que eu to errado então que você não levou nada de errado lá pra baixo é isso não eu levei pô eu levei eu falei que eu levei então você levou eu falei que não era pra fazer o que ué pra você é errado pra mim é certo pra pra você é certo Pitoco ué se pra mim aquilo não é ilegal hã pra você e agora pro resto todo mundo isso ai é o que ó o que que você faz com essa folha o que que você faz com isso ai na folha o que que você faz com isso ai eu cheiro 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 pra relaxar então você ta achando uma brincadeira essa porra aqui não ta achando ué quem ta comigo do começo ai sabe que eu tenho meus problemas psicológicos e que eu precisei de remédio pra relaxar ah você é problema psicológico então eu tenho um remédio massa aqui vou utilizar agora em você esse remédio aqui aí vai da sua parte entendeu vai da minha parte você acha que é só por causa disso aqui que eu to fazendo isso aqui hoje com você quase todo dia só fazendo merda aqui na favela todo dia tentando melhorar é ta todo dia melhorar mas só faz merda né irmão e ai que que eu faço com você que tu fazer coisa merda lá na rua você vai sobar sabe pra quem você sabe pra quem que sobe isso ai né um conceito em geral entendeu não geral carai só pra mim eu que mando aqui porra então pra todo mundo pra você principalmente então pronto e ai eu vou deixar um doido ai na rua fazendo esse monte de merda todo dia agora e ai faz alguma coisa com alguém do crime ai e os cara vem cobrar em cima de mim não sabe se controlar porra já foi te dando vários avisos todo dia pra você fazer parada de boa você mesmo ouviu 3 vezes ai 2 vezes que não era pra levar nada e tu levou ainda mas já chegou no seu ouvido de fora uma merda que eu fiz na rua de fora porra não é uma não Pitoco várias irmão várias de fora de fora o conceito geral fora da favela não não interessa isso ai irmão você só ta fazendo merda irmão e é só tu que chega pra mim é só tu irmão e ai todo dia vai ser isso ai irmão todo dia não vai mudar nada não é o que eu espero né eu to todo dia tentando melhorar e ir mudando mas não ta irmão só ta fazendo merda porra todo dia carai eu falei várias vezes não leva nada que vai ta a polícia ai tu vai e leva tu era o único que tava coisa errada lá o único como sempre é o único que faz as merdas porra e ai você acha certo isso ai? se fazer um monte de merda e não tem punição pra tu? não exatamente então é o justo é o crime exatamente e o crime funciona como irmão? da forma correta exatamente na pureza no correto era pra dar uma bala na tua cabeça aqui agora tá ligado? mas eu vou dar mais uma chance irmão vou dar mais uma chance pra tu hein vai ficar dois dias de olheira ai na favela hein sem armas sem nada só passando a visão e eu quero ver tu ai hein eu quero ver tu ai não vai dar de dormir não hein todo dia se eu não ver vai só dobrar vai só dobrar os dias entendeu? demorou isso ai é isso ai então? isso então demorou então se acontecer isso ai de novo não tem outra vez não hein entendeu? demorou é só ouvir a parada e seguir irmão tranquilo Pitoco? tranquilo então é isso ai então desculpa ai desculpa ai pra rapazada que eu incomodei ai demorou? é não sei se eu vou vacilar morre cedo hein brincadeira brincadeirinha tem hora irmão brincadeirinha tem hora irmão tá de boa vocês vão fazer alguma coisa agora? dá pra gente ir? eu precisava fazer uma coisa o que? o que amor? nada tem um calorzinho aqui tem um calorzinho amor? ah não é? não é? tava batendo um 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 e assim tudo bom? valeu que porra é isso ai véi toy story que que é isso ai? 2 eu sou ionho ele é um chaves e ele é um kiko tem nada a ver carai ah porra é essa da a man coarse tá um e da o papo com que O que você está fazendo aqui? Nós estávamos com um dinheirinho com esses carros velhos que não achou aí. Fazer dinheirinho com esses carros aí, irmão. É, rapaz. Vender as peçinhas dele. Você sabe. Qual é a chance de você não ser civil, seus arrombados? Não. Gaguejou? Gaguejou por quê? Não gaguejei não, rapaz. Vai lá, então. Desembucha. Nós não é civil, rapaz. Eu estava vendo nossa cara aqui, mano. Tô, cara. De civil, porra. Ué. Eu acho que aí eu não tenho muito o que falar mesmo, né? Esse cara de verde, cara. Pode estar disfarçado, cara. Esse cara de verde. Tá tremendo, civil? Tá em show, cara. Pode crer, irmão. Tá assustado. O que vocês fazem pela cidade aí, irmão? Pra me entender. Rapaz, nós fizemos ontem. Nós roubamos os outros. Não foi porra nenhuma. Você não andou pra cá ontem, rapaz. Não foi porra nenhuma. Pode crer. Dá uma revistada aí, que é a última vez que o civil veio aí. Deu o G36 pra nós. Deu o Taser. Não sei por quê. Vai lá. Vai um de cada vez. Vai um de cada vez. Só pra dar uma revistada aí, irmão. Aqui ninguém é polícia, não. Mas tem que dar uma revistada, né, velho? Virei de coça aí. Que? Tô ficando vermelho. Virei que eu tô ficando vermelho. Tá com fome ou sede só o arrombado, burro? Eu não tô com fome nem sede. Eu tô morrendo. É fome ou sede, carai. Levei o burro mesmo, gente. Levanta a mão. Que porra é essa, irmão? Eu tô com fome. Bota uma bica na cabeça dele. Come, carai. Eu não tenho comida. O que que tu faz pra ganhar comida, irmão? Pobre, né, velho? Eu tô doa a bunda. Deus do céu. Vai, Crião. Vem cá, resolveu a comida do mano ali. Calma aí, velho. Vira, vai. Tá parecendo aquele personagem lá, mano. Olha esse cara de perfil, velho. Fica aí, irmão. Não mexe, não. Ixi. Fica quieto. Fica parado, fica parado, irmão. Se mexe, não. Meu Deus do céu, cara. Que pera horroroso, velho. Agora vira pra cá, irmão. Aí. Vira de frente. Não dá pra você descer uma cara ou uma bicha. Deixa eu fazer uma pose, vai. Pinta que pariu, velho. Cabradinho de oito, filha, né? Pode crer, irmão. Vamos fazer o seguinte, irmão. A gente vai dar uma olhada. Eu sou inteiro, tá? Vamos continuar, irmão. Ó. Você vai chegar ali embaixo, ali, ó. Tá vendo aquele poste ali, ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto poste. Tá vendo ali? Fica lá os três esperando lá. Vai lá, vai lá. Ih, meu Deus do céu. Tá que pariu, velho. Vamos resolver o negócio da arma ali. E depois a gente vê esses carros aqui. Meu Deus do céu. Que caralho, mano. Ô, na moral, um de vocês deve ser bom de piada. Vai, vai. Uma piadinha, vai. Eu posso falar um? Bota um. Vai, vai, vai. Sabe como é que você deixa o carteiro triste? Hã? Mata a família dele. Caralho. É o quê? Carteiro, família? Isso é arrombado, velho. Isso é arrombado, velho. Carteiro triste. Carteiro? Sabe como é que você deixa o carteiro triste? Hã? Mata a família dele. Caralho, que moleque arrombado, velho. Eu não entendi, não, hein, velho. Você não entendeu ainda, caralho. É só matar a família do carteiro que vai ficar triste, cara. É, porra. Ué, mas só porque ele é carteiro? Meu Deus do céu. Nossa senhora, eu vou me barrar. E se eu for carteiro, e se eu for carteiro, e aí? Que isso aí, civil? Você tá vendo aí a planilha da polícia? Que isso aí, o tabuense da polícia, não dá nada, tio. Tô jogando no polo, pô. Tá jogando no polo, né, arrombado. Aqui, ó. Olha aí, olha aqui, ó. Caralho, porco espinho. Tô esquisito pra porra, irmão. Ele é bonitinho, rapaz. Meu, caralho, parece um... Parece aqueles peixes no mar, tá ligado? Que tem uns espinhos. Esqueci, velho. É, o peixe-leão lá, né? Deve ser, irmão. Caralho, doidão. Você jogou o carro na água? Sim. Aí, aí... Eles estão a pé agora pra voltar, irmão. Como que nós vamos embora daqui? Volte aos 10 quilômetros, velho. Vai voando, caralho. Ó, dá o papo. Se você sai daqui correndo agora, você deve chegar lá de noite, irmão. Ah, tá. Rapidão, irmão. Ninguém tem um carro, não, Jean. A gente tem vários, irmão. Cada um tem um problema, legal. Pula nas costas dele e agarra. Aí, salto. Isso. Aí, pula e agarra. Isso, quase aí, ó. Quase. Agacha, agacha com o braço. Tem que ser por trás, pô. Tem que ser por trás. É. Aí, você encaixa certinho nele. Vai lá. Vai, vai. Vai. Tu tem que agachar, eu acho, irmão. Aí, ele consegue sentar, tá ligado? É, exatamente. Agacha, agacha, agacha. O de vermelho. Aga, isso. Agora ele vai subindo na sua confunda. Agora tu vai por trás e senta nele. É tipo quando você tá no show, tá ligado? O pessoal sobe nas suas costas aí. Vai lá. Não dá certo, irmão. Não dá, irmão. Não dá. Tá assim, mano. Tá não. Não, chega. Não precisa de pular tanto assim, não. Fica parado atrás dele. Fica parado atrás dele. Fica parado atrás, irmão. Você tá do lado. Aí, atrás. Certinho, certinho. Calma. De vermelho. Agora vira. Ah. Agora mama aí, arrombado. Vai. Mama, cachorro. Que porra é essa, caralho? Tá bom, caralho. Vai, irmão. Mete o pé, caralho. Vai embora. É melhor pra chegar de noite. Que que é? Pra pegar as coisas dos amigos ali ou não? Vai lá ver se tem alguma coisa lá. Já pegaram, né? Mas é bandido, porra. Tá aqui pra fazer caridade não, porra. Muito obrigado, cara. Aê, caralho. De nada. Valeu, rapaziada. Mataram meu amigo, mas é isso aí. Até mais. Valeu, volta sempre, caralho. Vai lá. Tadinho. Os caras já é feio. Não pega o carro de milhado, porra. Por favor. Foda-se. O Beberiano é passado de carro agora por ele. Cozinando. Coitado. Esse cara vai correr pra porra, mano. Tchau, tchau.